Caralho! alho! Shiiiiiii! Silêncio! Rápido! Bilhado vai! Ahhhh! Que policiça! Não, caralho, caralho não estava sentindo assim! É o GK, eu te amo Jajaja Siga, siga, siga! Vamos rápido, rápido, rápido No, torno! Rápido, rápido Porque, es que, ese sonido está tão e tão Despacito Vamos a correr, cara, despacito Despacito, vai sair jodido Literalmente, o carro está jodido Me siento violado Jajaja Jajaja No, tu é... Me siento violado Con el carro, me siento violado Echa el culo por frente Y ahora ve Alcense Alcense Ese, viste eso Ese que, le estás violando el carro por atrás No, ese es el chucansol Está chocando la guma, se está comiendo la Francisco, eso no entendemos Ah, ok, ay, ay, yo se cuido Ya Ay, salte Ay, salte Ay, salte No me pierdas el culo, no me pierdas el culo No me pierdas el culo, no me pierdas el culo Mientras yo estoy así Vamos un poquito más, con calma, con calma Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma Calma Esto no se va para acá, coroño Tengo que ir suavecito, sí Suavecito, suave, suave, suave Se fue a mi flora Cosa de gracia Es que no tenemos otra opción Joey, que tu piensas de todo esto No, no votaron, no votaron No lo votaron No lo votaron No lo votaron No lo votaron Eh, mi culo Mira mi culo Am I? Diado un dildo, mira esto Mira calma Washa 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 Ok, please hurry up Oh No Ok, pero ¿Qué es? No 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 ¿Qué es? Sí, pero ¿Qué es? No importa si se confunda la línea Sí, pero no, ¿qué es? ¿Qué es? Actually, I'm just recording behind the scenes Wait This 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 is basically the point when E você fica satisfeita que eles estão fazendo um bom trabalho, mas quando eles confusam suas línguas, é meio engraçado, é meio engraçado. Olha eles agora! Literalmente, olha meus olhos agora, eu sinto que eu vou chorar por impressão. Eu vou lembrar... Como você foi? Como você foi? Exatamente. Ou como você faz? Lembre-se que a linha é uma base para que não improvisem. Ok. Então, como você foi? Não bem. Desde aquela noite. Eu me sinto como merda. Eu me sinto como merda. Eu me sinto como merda. Eu me sinto muito. Como você pode dizer isso? Eu me sinto muito. Eu me sinto muito. Eu me sinto muito. E eu estou ouvindo muito. Ela está ouvindo muito. Ela está ouvindo muito. Ela me sinto muito. Eu me sinto muito. Eu me sinto muito bem. A linha. Ok. Nós temos uma notícia romântica. Aparentemente, outro suicídio foi realizado. Obrigado aos nossos drones avançados, no One-Shot, nós conseguimos tirar uma das fotos de um dos corpos mortos encontrados em Posen Shores. Francis Leão com a resta dessa informação. Francis, você mora. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Nós sempre dizemos nada. E aí... E aí... A gente está ouvindo. Estamos na segunda... Estamos na segunda... Estamos na... Estão na segunda... Estamos na... Ou estamos na terceira? Eu vou na minha outra frase. Eu vou na minha outra frase. Para terminar isto. Eu estou indo na segunda. Sim, eu vou dizer obrigado, Francisco, por sua informação, embora tenha sido bem curta. Vamos ver bem pronto. Ok, repitem-me a linha que você fez agora. O início... O início... O início... Havia que fazer uma... Porque... Acorda que o nome de Francisco é gravando para ser... Primeiro saia de ele que... Recuerda... E se me estava dizendo, este... Harley Harley, look at the news, look at the news. Ok, ok. E aí... Este... Este... A minha... Bem-vindos a mais um vídeo, e vamos ver a reação de Francisco, quando ele banderizaron o carro. No! Borra isso! Eu quero mostrar isto a Joyce e a esta gente. Eu não fiz nada, mas eu acho que tu os ve por si mesmo. E aí... En o carro... Le disseram que... El bipro sonara. Como diantre? No sé! Pero é que eso no suena! Éso sonó! Pero é que é que no suena! Éso no! Pero como lo hicieron? Magia! No! Ah! Isso é o que você está dizendo, primo. Te vinieron, te vandalizaron o carro. Míralo. E depois, mira quem está guiando. Lol. Eu acho que o melhor é que eu não vá em casa, porque eu os vou insultar. De verdade, eu os vou insultar. E como quem vai chegar lá? Vamos. Arregla isto. Deus meu. E que perguntas? Ai primo. Por menos se encargaron de tu amigo, el que guiaba. Eu sou louco que me... É o Jack, mano. Wow. Muchacho. E te chamava, e te chamava, e não respondia. Ve por que tem que ficar com o telefono quando acontece algo. Muchacho. Não, homem. Isso vai para bloopers? Não. Conta agora. Sim. Agora, se encargaram de verdade e não a abram. Até mais depois. Não, mas depois. Me embarraram. Tudo. Isso é porque tu não podes ter carro. Isso é porque eu não tenho carro. Porque depois me vandalizam o carro. Ve por que não compro carro. Não está chamando, amigo. Conta esta lente. Oh, shit. Estou aqui com o Francisco porque vandalizam o carro dele. Que vandalizam? Dile a ver, amigo. Vandalizam. Eu quero mostrar isso a ti, mas... Desculpe. Eu fui... É o cara dele, por favor. Então, isso é atrás da escenação. No carro, Francisco. Mais uma vez. Você deve comer dois carros. O que você está fazendo? Estou gravando. Não é morto. 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 Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Foi, 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 foi! Ah, pheche! Ai, mãe. Oh, meu Deus. Ai, mãe. O que vai ver? Alguém se tem... Alguém se tem que alzarem li... Não é o 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 o, é a comada aguda. O que faz é que é a... Ah, é o o o o? É a show. É a show que a solver, não. A show que a solver? O que sei. Eu ou estou me. Uou, é algo... Urau, é algo que... Obrigado que não temos roba aqui. Eu acho que não temos mais peso. Quero dizer que temos mais peso. Doce, não dizer isso. Literário. Alguém que seja, alzame do amor disso, querido porra Espera, espera, espera Este mundo, alzame Alzame, alzame, alzame Ok, abre la ventana Abre la ventana y metete por fora E eu soubrando a mim Que vergüenza, esta gente nos esta esperando allí Se escapou e cajapándose Ah, ok Eu pensei que había gente atrás, eu pensei que foi Nooo Que pena Estás provando a mamãe Viste ennojar Mira, oito Acapa 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 Ok No te aprovecha, porque esta es mi cota Jorge No te aprovecha No te aprovecha No te aprovecha Me da mano Me da churros Me da chimichangas Me da taquinos Alguém que se alzame por aquí Alguém que se alzame Uno de ustedes que se alzame por aquí Porque que vergüenza esta gente Francisco, tú, eres el cabello Mova por aquí Asómense por la ventana Acapan la ventana Que se yo Mira que los puestos están ahí No jodan Asómense alguien por la blanda ¿Sabes que? Carlos, que cae la veja Asómense alguien Carole la veja Queeeso Ok, ok, ok Espérate, espérate, onde eu me vou parquear? Não, aqui não, aqui não Está bem, aqui sim, chacho Ok, já me vai falar com essa gente porque não quero... E aí